E a gente corre pra longe Mesmo com tantas opções Nossa jornada é tão longa Chegamos a dois milhões Sempre aprendendo mais, mais lições Chegamos a o quê? Dois milhões Mesmo com tantas, yeah Opções, Loppers e Rafael Chegamos a dois milhões Só nós sabemos quanto tempo a gente demorou pra chegar aqui O que nós vivemos, o que aprendemos Que sirva de lição pra você e pra mim Então sempre dê valor pras suas amizades Sempre estarão lá em tempos de necessidade Sempre escolha bem os seus amigos de verdade Por isso chegamos longe mesmo com tão pouca idade Aprendemos lições Nós chegamos a dois milhões E a gente corre pra longe mesmo com tantas opções Nossa jornada é tão longa Chegamos a dois milhões Sempre aprendendo mais, mais lições Chegamos a o quê? Dois milhões Mesmo com tantas, yeah Opções, Loppers e Rafael Chegamos a dois milhões Desde o início já acreditava no que aconteceu Muitos me julgaram, muitos já falaram Mas quem acreditou em mim mesmo fui eu Força de vontade se torna a verdade Tudo aquilo que um dia sonhei Abram os olhos pra realidade Mas em dois milhões sei o que alcancei Foi difícil sim Trabalho duro, enfim Eu tirei forças e vontade E tudo de mim Pra alcançar tudo aquilo que sempre sonhei Mesmo sabendo que não posso Eu sempre tentei E derrotando monstros Pronto pra essa batalha Explorando esse mundo Seguindo minha jornada Loppers e Rafael Vontade como fogo Queimando sempre Aumentando, chegando no topo E a gente corre pra longe Mesmo com tantas opções Nossa jornada é tão longa Chegamos a dois milhões Sempre aprendendo mais Mais lições Chegamos a O que? Dois milhões Mesmo com tantas, yeah Opções Loppers e Rafael Chegamos a dois milhões E uma vez A CIDADE NO BRASIL Obrigado.